Oi galerinha do canal, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal E bora lá pro vídeo galerinha, nesse vídeo aqui vou estar cantando a música do Caicai Balão Deixa o like aí, bora lá Caicai Balão, Caicai Balão, aqui na minha mão Não cai não, não cai não, não cai não Cai aqui na minha mão Caicai Balão, Caicai Balão, na rua do sabão Não cai não, não cai não, não cai não Cai aqui na minha mão Caicai Balão, Caicai Balão, aqui na minha mão Não cai não, não cai não, não cai não Cai na minha mão Alô, galera, e deixa eu like, e se inscreva no canal, e valeu, e tchau!